Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTutos, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal. E como muitos sabem, a Epic Games dá um jogo gratuito por semana. Já passou por aqui jogos como o Batman, por exemplo, e muitos outros. Dessa vez, um jogo da série Assassin's Creed está gratuito por tempo limitado até o dia 27. A Assassin's Creed Syndicate se passa em Londres no ano de 1868, bem no centro do coração da Revolução Industrial, onde você jogará como Jacob, um assassino jovem e impulsivo, que usa suas habilidades para ajudar a libertar crianças, que estão sendo usadas como escravas em fábricas, onde nada pode deter a sua luta para devolver a justiça às ruas de Londres. O jogo está gratuito para PC pela Epic Games até o dia 27 de fevereiro. O link está aqui embaixo em meu comentário fixado nesse vídeo. Assim que você cair nessa página, você vai clicar na sua parte superior direita em Entrar. Você pode entrar na plataforma de várias maneiras, com seu Facebook, sua conta do Google, sua conta da PSN, do Xbox ou da Nintendo. Ou se você preferir, pode iniciar a sessão utilizando seu endereço de e-mail e depois a sua senha. Depois se você entrou no site com a sua conta, agora só é você economizar quase 100 reais com esse jogo. Você vai rolar essa página para baixo, onde vai ter para vocês duas edições. A primeira edição é a edição Standard, que está gratuita, e a edição Gold, que vai ficar disponível em breve na plataforma. Você vai clicar na edição Standard sobre Obter. Agora você vai selecionar esta caixinha para dar acesso ao seu e-mail para a Ubisoft, para que você possa concordar com a sua política de privacidade. Em seguida você vai clicar sobre Fazer Pedido. Depois que apareceu para você aquela mensagem de muito obrigado, sua compra, entre aspas, foi realizada com sucesso. Você já pode agora baixar o jogo em seu computador pelo programa da Epic Games. Para você confirmar que realmente o jogo já está ligado à sua conta, você vai passar o mouse sobre o seu nome e vai vir até Conta. Depois vem até Transações. E você pode ver que já tem o jogo ligado à minha conta como se fosse uma compra, feita no dia 22 do 2, que custou 0 reais. E o status está como concluído. Se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo, para continuar acompanhando mais vídeos como esse, se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se no canal aí. Bom pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.